Bem-vindos a FENATRAN 2017, mais um ano, mais uma feira e a gente vai mostrar ao longo dessa semana tudo que tem de novo. Começando no estande da IVECO, esse daqui é o IVECO Highway comemorativo, a IVECO está fazendo 20 anos de Brasil e essa aqui é a edição especial, ela vem com o nome do cliente, é porque são só 20 unidades, então o nome do cliente que comprar vai aí dentro. Ele é top de linha, tem tudo de mais moderno, de mais seguro que um highway pode ter e ainda algumas coisas especiais ali, né? Tem banco de couro, tem tapete personalizado, tem todo um sistema de áudio, tem tela touch, ele tem um monte de coisas para fazer dessa daqui uma edição de colecionador. Vamos ver o resto. Saindo dos pesados, agora vindo para os leves, essa daqui é a Daily City. City por quê? Porque ela foi feita para rodar nos grandes centros. Ela é um carro, é um carro, exatamente isso, ela é um carro. Por quê? Porque é categoria B, ela paga pedágio de carro e ela é livre das restrições urbanas. E o que a IVECO trouxe de diferente? Segundo eles, ela está mais leve. Mais leve quer dizer, mais economia de combustível ou maior capacidade de carga. E ela tem isso aqui, que particularmente eu achei muito bonitinho, que é exatamente para linkar essa questão do City com esse Skyline aqui, você vê desenhadinha a cidade, um veículo para e-commerce, que é uma coisa que vem crescendo muito, vendas online e aí claro, alguém tem que entregar. Outra novidade da IVECO é o Tector. 11 toneladas, esse que a gente está, e o 8 toneladas que está logo ali. Esse caminhão ainda não está disponível, ele só chega no fim do ano que vem, mas a IVECO já quis mostrar. E o que é que ele tem de diferente? A graça dele é o cockpit do motorista, muito mais espaçoso, muito mais conforto para o motorista. Segundo a IVECO também, olha aqui onde está o câmbio, também para melhorar a ergonomia e o conforto para o motorista no dia a dia, durante o trabalho dele. Outra também diferença, segundo eles, é a potência e o torque deste caminhão. Já é um caminhão reconhecido por ser econômico e agora também eles aumentaram aí potência e torque. Outra coisa interessante é que esse aqui é o 11, mas se você colocar mais um eixo lá atrás, ele vira um 13. Você está achando que esse caminhão é grande? Grande é o salto da Felícia, olha aqui, são quantos centímetros aí? 14. 14 centímetros de salto. Grande também é o investimento que a IVECO anunciou. Agora, do segundo semestre de 2017 até o primeiro semestre de 2019, serão 120 milhões de reais investidos aqui no Brasil. E é assim que a gente termina o nosso vídeo aqui na IVECO, mas não se esqueça, a gente vai mostrar o resto da feira. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para não perder nada. Até o próximo! E aí 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 Obrigado.